Quem passava pelo local ficava chocado com as imagens. O entregador Marcelo Wagner da Silva, de 28 anos, que havia sido contratado por uma empresa de tintas de Maringá há apenas 5 dias, morreu carbonizado depois de bater de frente com uma carreta na PR317, próximo à cidade de Floresta. A motocicleta da empresa, conduzida pelos jovem, explodiu na pancada e ficou totalmente destruída. Pelos ferimentos, tudo indica que o jovem tenha tido morte instantânea. A princípio, ele sofreu uma colisão, né? Então, possivelmente, aquele ferimento dá colisão. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu depois de uma ultrapassagem. O condutor da carreta que seguia sentido a Maringá disse que o jovem veio de frente e que ainda havia espaço para ele desviar. Na frente dele, de encontro, vinha um Corsa e a moto atrás. A moto ultrapassou o Corsa, o Corsa ficou atrás. E a moto não voltou para a pista dele normal como deveria, né? Chegando, aproximando do veículo, ele bateu frontalmente com a carreta e acontecendo essa fatalidade aí, né? A Polícia Rodoviária Estadual e o Instituto de Criminalística de Maringá estiveram fazendo os devidos levantamentos que estarão apurando as causas do acidente. Depois da batida, a carreta só parou a quase 50 metros de onde a colisão aconteceu. A motocicleta entrou na contramão, possivelmente por uma ultrapassagem ou algo do tipo e colidiu com a frente do caminhão. Foi arrastado por 46 metros e como a moto continha tinta, galões de tinta, entrou em combustão e foi carbonizado. O jovem entregador trafegava sentido a Campo Morão quando então bateu de frente com a carreta. O que chama a atenção é que no início da tarde, por volta das duas horas, ele havia saído da empresa para fazer algumas entregas em Maringá e não teria motivo aparente para estar aqui na região de Floresta, onde acabou morrendo nesse trágico acidente. Amigos de trabalho de Marcelo disseram que já haviam até acionado a polícia para tentar encontrar o jovem que saiu da empresa e não deu mais notícias. Ele foi visto pela última vez por um outro amigo, que afirmou que o jovem estava transtornado, mas não contou os motivos.